A história do sexto ano que o professor falou dos Hunos, o Huno não é o carrinho da Fiat não, tá? O Huno é aquele cara baixinho, gordinho, que andava com o cavalo com as perninhas abertas, a gente tá lembrado disso? Os Hunos, eles eram selvagens, eles são lá da Mongólia, e eles fizeram um arraso em toda a Europa, os germânicos invadiram o Império Romano, como vocês podem observar nesse mapa aqui, e fizeram um limpa na região, derrubaram o Império Romano, como eles tomaram todo o Império Romano, eles tomaram também a nossa querida Península Ibérica. Tchau. Tchau. Tchau.